Olá, sejam bem-vindos. Está começando mais uma edição do Nordeste News. Vamos aos principais destaques de hoje. Cidades do Rio Grande do Norte lideram o ranking nacional de vacinação contra poliomelite. Estudante é esfaqueado por colega dentro de escola em Segipe. Câmara promulga a lei que cria ônibus exclusivos para mulheres no transporte público de São Luís, no Maranhão. Polícia civil apreende carros de luxo de suspeitos em envolvimento com o jogo do tigrinho em Maceió. Essas e outras informações você acompanha logo após o intervalo. O Nordeste News volta em instantes. Nordeste News está de volta. E começamos a edição de hoje falando a respeito de saúde pública. Isso porque cidades do Rio Grande do Norte lideram o ranking nacional de vacinação contra poliomelite. Andriele Torres tem todos os detalhes. O Rio Grande do Norte ficou em primeiro lugar no ranking nacional de cidades que atingiram a meta de 95% de cobertura vacinal contra poliomelite na campanha de 2024. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, dez municípios potiguares atingiram ou superaram a meta. Completam polios municípios paulixas com seis cidades e os de Minas Gerais com quatro. A campanha iniciou no dia 27 de maio, tendo como público alvo as crianças de um a menores de cinco anos de idade. A abertura em solo potiguar foi marcada com a presença do Zé Gotinha Potiguar, criação da equipe de imunização da Secretaria de Estado da Saúde Pública, a CESAP. Os dez municípios do Rio Grande do Norte que atingiram a meta foram Caissara do Rio do Vento, Parazinho, Galinhos, Pedra Grande, Jandaíra, Timbaúba dos Batistas, Pedra Preta, Frutuoso Gomes, o Marizal e Martins. Um estudante foi esfaqueado por um colega após desentendimento dentro de uma escola estadual localizada no bairro Santos Dumont, em Aracaju. A informação foi confirmada pela polícia militar. A vítima foi conduzida ao Hospital de Urgência de Segipe e o estado de saúde é considerado estável. O agressor fugiu do local, mas foi localizado pela polícia em casa. Ele foi conduzido à delegacia e acompanhado pelo seu pai. Em nota, a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura, a Seduc, repudiou o caso e informou que a direção da escola acionou os órgãos competentes obedecendo ao protocolo estadual de violência praticada e percebida na escola. Ainda segundo a Seduc, esta foi a primeira vez que um caso como esse aconteceu na instituição e os jovens envolvidos não possuíam um histórico de mau comportamento. Câmara promulga a lei que cria ônibus exclusivos para mulheres no transporte público de São Luís, no Maranhão. Ednisa Ramos. Pois é, Alexandre, diante de altos índices de importunação sexual que as mulheres sofrem diariamente dentro dos transportes coletivos, a Câmara Municipal de São Luís promulgou uma lei que cria ônibus exclusivos para mulheres no transporte público. Os veículos circulariam no horário de pico e ainda precisam ser implementados pela Prefeitura. Dentro do projeto de lei, a medida visa diminuir os casos de importunação sexual em transportes públicos, garantindo 20% dos ônibus para o uso exclusivo para mulheres das 6h até as 9h e das 17h até 20h. A lei também prevê a mudança na cor dos ônibus para lilás e é fruto de debates realizados pela Comissão da Mulher e da Advogada, da Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão, a OAB. Um dos fiscais do uso correto do transporte pelas mulheres seria a Guarda Municipal de São Luís. É com você. A seguir, Polícia Civil apreende carros de luxo de suspeitos em envolvimento com o jogo do Tigrinho em Maceió. O Nordeste News volta em instantes. Estamos de volta. A Polícia Civil deflagrou na manhã desta segunda-feira em Maceió a operação batizada de Game Over com o objetivo de combater a prática ilícita de jogos de azar online. Os alvos foram influenciadores que incentivam os seguidores a fazerem as apostas. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão. De acordo com o delegado Lucimério Campos, essa é uma prática disseminada hoje no Brasil e que muitos influenciadores alagoanos estavam cometendo o crime de estelionato ao incentivar seus seguidores a praticar esse tipo de jogo que tem trazido uma verdadeira ruína nas finanças de as pessoas. Ainda segundo o delegado, as investigações começaram há oito meses. Nessa fase da operação, apenas mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça Alagoana. Entre os bens apreendidos estão carros de luxo dos influenciadores e pessoas que os assessoravam. 31 pessoas estão desalojadas e 26 desabrigadas em Pernambuco devido às fortes chuvas. Cecília Cardoso tem mais informações. Exatamente. Com as intensas chuvas em Pernambuco durante todo o fim de semana, a Defesa Civil do Estado divulgou o balanço realizado nas últimas 12 horas desde sábado, dia 15, para o domingo, dia 16. Até agora, cerca de 131 pessoas encontram-se desalojadas e 26 estão desabrigadas. Houve deslizamento de barreiras nas cidades de Paulista, Olinda, Ipojuca e São Lourenço da Mata, ambas na região metropolitana do Recife e nos municípios de Tamadaré e Rio Formoso, zona da Mata do Estado. A Defesa Civil do Estado permanece monitorando as ocorrências junto aos municípios. Em caso de urgência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil do seu município ou através da central pelo número 199. Volto com você. O Ceará é o sexto estado com mais bloqueios no celular seguro. No estado, 2.794 bloqueios foram solicitados. Na frente do Ceará estão São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco. Celular seguro, serviço criado pelo governo federal para inibir roubos de smartphones, completa seis meses nesta segunda-feira. A ferramenta serve para pedir bloqueios de aparelhos e contas bancárias após ocorrências. Disponível para Android, iPhone, iOS e navegadores, o celular seguro foi apresentado como um meio de facilitar alertas sobre crimes e agilizar bloqueios de smartphones e contas bancárias, o que diminuiria o espaço de atuação de criminosos. O celular seguro foi atualizado em abril para facilitar o cadastro, segundo o Ministério da Justiça. Com a mudança, basta informar dados como número, operadora e marca do aparelho para registrá-lo no programa. No próximo bloco, pesquisadores criam filtro de proteção para máscaras com uso de fibras de planta abundante no Rio Grande do Norte. Voltamos em instantes. Estamos de volta, confira agora as últimas informações. Pesquisadores criam filtro de proteção para máscaras com uso de fibras de planta abundante no Rio Grande do Norte. O governo cria a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Piauí. Turmalina Paraíba vira estímulo ao turismo no interior paraibano. Três pessoas são assassinadas em intervalo de sete dias em uma cidade da Bahia que tinha registrado apenas dois homicídios em 2023. Essas informações você acompanha logo após o intervalo. Estamos de volta. Pesquisadores criam filtro de proteção para máscaras com uso de fibras de planta abundante no Rio Grande do Norte. Andriele Torres. Cientistas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, desenvolveram um filtro para máscara de proteção descartáveis, que é feito com o uso de fibras naturais de capoque, derivado da saúma, uma planta abundante em território potiguar e que não necessita de cuidados especiais. A pesquisadora Salete Martins Alves, orientadora da dissertação que resultou na nova tecnologia, explicou que os filtros de máscaras cirúrgicas tradicionais são materiais desenvolvidos para evitar a inalação de substâncias tóxicas, além de reter gotículas e proteger o usuário de agentes biológicos como vírus, bactérias e fungos. Para a construção do filtro, as fibras são combinadas com PVAC, um tipo de polímero atóxico e biodegradável. O produto, segundo a pesquisa, apresenta eficiência de filtragem bacteriológica acima de 95% e eficiência de filtragem de partículas acima de 98%. Governo cria a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Piauí. Ednisa Ramos volta com mais informações. Isso mesmo, Alexandre. Instituída pelo Decreto nº 23.049, a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado do Piauí tem a missão de fazer a coordenação executiva da política e do Plano Estadual de Educação Ambiental, interligando as atividades relacionadas a essa temática de educação e de propor normas aos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, de Recursos Hídricos, de Educação e de Saneamento Básico. De acordo com o gerente do Centro de Educação Ambiental da SEMAR, o professor Marcelo Amorim, a comissão pretende fomentar parcerias entre instituições governamentais, não governamentais, instituições educacionais, empresas, entidades de classe, organizações comunitárias e demais entidades que tenham interesse na área de educação ambiental e estimular, fortalecer, acompanhar e avaliar a implementação da Política Nacional de Educação Ambiental e da Política Estadual de Educação Ambiental no Estado. É com você. Três pessoas foram assassinadas em um intervalo de sete dias no município de Tanquinho, a cerca de 100 quilômetros de Salvador. O fato chama a atenção, já que a cidade registrou apenas dois homicídios durante todo o ano de 2023, segundo informações da Polícia Civil. Não há detalhes se os crimes possuem relação. O caso mais recente é de um homem de 54 anos, identificado como Francisco dos Santos da Silva, que foi morto a golpes de arma branca no último sábado, dia 15. Ele e o suspeito faziam uso de bebida alcoólica quando se desentenderam e houve o ataque. O suspeito, de 43 anos, que fugiu após o crime, já foi identificado e é procurado pela Polícia Civil. A motivação e circunstâncias do crime estão sendo apuradas pela delegacia de Tanquinho. Já no dia 8 de junho, João Manuel Reis dos Santos, de 15 anos, e Jadson da Silva de Jesus, de 19 anos, foram mortos a tiros na mesma cidade. A Polícia Civil do município de Tanquinho investiga se o duplo homicídio existe em relação com o tráfico de drogas. A seguir, Turmalina Paraíba vira estímulo ao turismo no interior paraibano. Nordeste News volta em instantes. Até já! Estamos de volta. Turmalina Paraíba vira estímulo ao turismo no interior paraibano. E a nossa companheira Cecília Cardoso volta com mais informações. Isso! Minas da Pedra Preciosa é uma das mais valiosas do mundo. Podem ser visitadas na cidade de Salgadinho, na região do Ceridó, onde ela foi descoberta. O que faz com que ela seja uma das gemas mais caras do mundo é a sua composição rara, com elementos como cobre e ouro. Agora, a ideia é fazer com que os locais de onde saem as pedras atraiam mais turistas, como mais uma forma de incremento da economia da cidade. Volto com você! Agora mudamos de assunto e vamos falar de esporte e de futebol com o nosso companheiro de todos os dias, Pedro Neto, trazendo tudo o que aconteceu com os clubes nordestinos pelas séries A, B, C e D do Campanato Brasileiro. Boa noite, Alexandre! Seja bem-vindo, Alexandre! Olha só, ontem nós tivemos vários jogos pelas séries A, B, C e também D. Teremos hoje jogos também pela Série C, né? Hoje estaremos no Estádio Frasqueirão em Natal, o ABC recebendo Volta Redonda. Agora ontem, pela Série D, alguns clubes do Nordeste, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, que estão envolvidos em um dos grupos, tiveram jogos ontem, tanto no sábado como ontem, domingo também. O América de Natal empatou com o 13 em 1x1, o 13 permanece na liderança, com 24 pontos de ganhos, uma pontuação muito boa, 24, não, 23 pontos na realidade, né? Na segunda colocação nós temos o Atlético Cearense, na terceira o Iguatu e na quarta colocação o América, que voltou para a zona de classificação. Santa Cruz perdeu mais um, Santa Cruz de Natal, perdeu para o Maracanã e caiu para a quinta colocação. O Potiguar de Mossoró apenas empatou dentro de casa com o Iguatu e isso deu aos demais clubes um motivo a mais para chegar junto, pelo menos para brigarem pela segunda colocação. O Souza da Paraíba perdeu mais uma. Série A. Tivemos resultado ontem surpreendente. O Fortaleza foi goleado ontem pelo Cuiabá 5x0. É isso mesmo, detalhe. O Cuiabá fez 5x0, mas jogou com dois jogadores a mais durante praticamente toda a partida, porque o atacante Kaiser foi expulso ao brigar com o técnico da equipe, numa bola na lateral. Ele acabou expulso, o zagueiro Brintes foi reclamar, reclamou bastante. Acabou expulso de campo também e o Fortaleza ficou apenas com nove jogadores. Tomou de cinco, saiu barato para o Fortaleza, mas é uma partida fora da curva, como nós chamamos. Na Série B, o América Mineiro fez um grande jogo no sábado, conquistou uma vitória em cima do CRB. Resultado, colocou o CRB na zona de rebaixamento. Então, isso é muito ruim para a equipe do CRB. Agora, o CRB tem dois jogos a menos, tem como se recuperar. Vamos torcer para que os clubes do Nordeste possam conseguir uma recuperação. O São Paulo já conquistou sua segunda vitória consecutiva, então já dá uma respirada a mais. E quem sabe o ABC hoje à noite, daqui a pouquinho no caso, 20 horas, vença o Volta Redonda para aí sim entrar brigando pelo G8. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, um abraço, muito obrigado a todos vocês e amanhã eu estarei de volta a partir das 18 horas. Até lá! Muito obrigado, Pedro Neto, por mais essa participação. E ficamos por aqui com mais uma edição do Nordeste News. Amanhã temos um encontro marcado nesse mesmo horário. Até lá! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto